E aí pessoal tudo bem aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui iremos dar pra vocês uma partida ou série com o nosso torneio Rosh Open 10, ou seja, a décima de santos da Nino Rosto, que tem uma premiação, sorteio, um monte de coisa rolando, isso aí né Mas é o todo mundo que tá vendo aqui, e lembre-se, deem seu like, compartilhem e sigam o canal, e bora pro vídeo Jogo em palco Jogo retomando Ô filho da mãe, tava mutado, não tinha visto, pelo menos o jogo tá aqui agora, já tá, vamo lá Aqui no canto superior, representando os protós, nós temos o jogador master, o bolinho fãfã E aqui embaixo nós temos o jogador feite, de terreno Lembrando que 1x0, porque tá vindo da winners, hein, o jogador master E bora ver como é que vai ser o final aqui, que tá alto demais Bora lá Bora ver como é que vai ser essa grande final, hein Isso aí, comecei, Hitor, elogiando o Matrix, hein, rapaz Vai Matrix, que cê consegue melhorar, vai, haha, isso aí Vamo ver como é que vai ser, aqui tá entrando, mais uma jogada pra atrapalhar o protósio O protósio vai querer matar, aquele vc é, porque ele tá com raiva, aquele vc é Vc é, como é que ele tá saindo 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 Vc é, aqui tá com o do que recurso pra fazer sua segunda base, hein Vc é, caraca, tá errado aqui Vc é, você não vai fazer ele fazer escolta, tá aqui agora matando, fazendo o seu pilarzinho energético Aqui é a sua segunda base É isso aí, né, vamo vendo aqui como é que vai ser esse jogo, emoções, hein Os jogadores escolheram jogar hoje, vai jogar outro dia, então beleza A coisa deles foi respeitada Vamo ver agora, como é que vai ser Central de comando Aqui placas não construtivas Aqui lá vai a adepta Olha a adepta aqui, vai pra cima do seu adversário Aqui nós temos um anexos Nexus Com um vc Vai matar, filho, mata, 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 mata Meu filho Tá precisando de unidade de ouro Ah, ele viu, matou, lógico, né E vai tentar fazer, vai fazer esse corte do jogador Bem, até agora Dois jogadores tá com início Que padrão, o Master que vai ter algo interessante Que é o jogador, o Master Ele tá escolhendo pra abrir o que é o Consigo do Crepúsculo E tá fazendo mais um portal Eu acho que o Master, ah Acho que ele vai fazer bastante tormento Já ser o oponente Já ser o oponente Tá indo Baio, 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 baio Baio e vai fazer um drop de mina viúva No seu adversário Que é bem provável que ele faça Bem, vamo ver como é que vai ser Tá não Vai dar Eu vi Eu vi Eu comecei O pior que eu percebi Cara É Na hora que eu fui apresentar os jogadores Eu percebi Que meu Vou mostrar aqui uma coisa rapidinho Aqui ó Sai Entendeu Na hora que eu fui começar a narrar Eu percebi que Eu percebi que tava sem som Aí eu fui Pelo menos que vocês não perderam nada O sorteio foi feito Todo bonitinho Não deram nada Pelo menos Era só eu falando Tentando entreter vocês Pelo menos era isso Ei lerezinha Como é que vai querida Vai bem Como é que eu entornei Vai bem querida Foi bem lerezinha Vai aqui Foi bem mesmo Só pro Tomé 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 é D1 Vamo ver como é que vai ser Aqui olha o avanço Hein Marines avançando Já tá tirando Transladação E1 A prisma de dobra Vamo ver como é que vai ser A prisma de dobra tava saindo Dos pilares energéticos Hum Uma Uma Um dia tá avançando Vamo vendo aqui o mestre Olha o avanço do jogador O rapaz O dano tá querendo fazer dano hein Olha ali Aqueles tormentos ali Que micro Do jogador Mata hein Usando a sua micro Pra atacar O seu adversário Matou com facilidade Aquele grupo de marines Que tavam fazendo Uma excursão Pro interior do mapa Um inimigo Vamo vendo como é que vai ser Agora Chegando ali A gente vai Tendo dobrar tropas Aqui Que tá tirando uma 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 E Um drop de mina É Drop de mina Drop de mina Matando 21 Trabalhadores Parte do seu Oponente Aqui Olha o ataque Como é que vai sendo Ele que quer dar o troco O seu adversário Vamo ver como é que vai ser É o seguinte Agora Ele aqui Já limpou Ele vai ter que compensar Esse ataque Que ele já fez no jogo Que é Quando ele perdeu Bastantes trabalhadores Ah tá Que modo de lag ali Jogador master E voltou o jogo Vamos lá Vamos ver como é que vai ser Que olha Vamos fazer uma recuperação Ele já preferiu recuar Suas tropas Ele tava com lag Tomou um daninho grande hein rapaz Perdeu bastante Como posso falar Perdeu bastante tropas Você agir mesmo filha Eu agir mesmo Eu tinha sinfone por causa desse motivo Tá chegando agora aqui Nossa Supai block hein Que o feiti tomou Não é esperado Supai block Não é que vai ser Ele que pode fazer uma Sacanagem Que é Ele pode fazer uma Nossa velho Eu juro Que naquela Ambonave Tinha Quatro Tinha uma mina virruva Então Isso foi o prejuízo Ele avançando ali né Só pra ver Tomou um tirinho Recuou Você tá recuando aí Fazendo o seu jogo Macro E já tá tendo sua terceira base O jogador portório Já o terreno tá tendo No upgrade Por seus soldados Vai bairro mesmo hein E tá tendo sua terceira base Pois é Outra vez nem isso cara Outra vez eu vi antes da hora Eu percebi Bem no início da partida mesmo E vamos vendo aqui como é que vai ser Ué Avança não avança Avança não avança não avança Eu fiz isso aí O jogo dele vai Tirando carga Tá tirando Ht É templário supremo O pano está tirando upgrade Tudo bonitinho Ah velho Não não Essa é piada Eles vão pegar A prisão de dobra com A prisão de dobra lá com A mina virruva Ai caraca Eu não acredito que eu vi essa Foi mesmo Matrix né Eu ouvi dizer que hoje Eu ouvi dizer que hoje o O Master tá um fire hein E o Master ele falou cara Que ele quer Muito ganhar o troféu cara Do vencedor Tem outro scan ali Tem outro scan ali Pra ver Como é que está o jogo Ele tá brincando com aquela lápis de dobra velho Não tá usando ela Mas Aqui o drop hein Tá pesquisando tempestade Cara Eu tô Pra ver o seguinte O Master tá fazendo um belo counter Para o Protoss Para o Terrano O Terrano vai ter que fazer vários ataques em vários ataques Rápida reação por parte do seu adversário Ele já tem um arsenal Provavelmente É Não sei se tem arsenal não Mas Não Ele não tem arsenal Porque ele Não tá transparente É o seguinte pessoal Quando você tem um arsenal As Minas e Viúvas Elas ficam transparentes Com Ou sem Tropa Mas a Minas e Viúvas explodiu ali Batando umas 4 5 Nanã É Minas e Viúvas aqui em cima ali Outro drop foi feito hein Como as duas Minas e Viúvas Dando mais novos trabalhadores O jogador Fate Tá apostando muito Em drop de Minas e Viúvas O que eu te falo Seja muito comum Que um Terrano Use contra o Protoss E por que pareça Tá funcionando 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 Foi mesmo cara Tá Tô bem ocupado mesmo Tô bem ocupado mesmo Olha só que faz Olha o choque do combate Que tá acontecendo aqui Porém o Protoss Já preferiu recuar Pra não perder Quase nada Quando você perdeu mais Tava 2 para mais uma Minas e Viúvas Que tá aqui ó Minas e Viúvas Tão entrando em ação rapaz O Fate está com tudo Avançando Pra cima Do seu Adversário E vamos ver Como é que vai ser Olha ali O ataque Aquela curva Ficou com pouquíssima vida Rapaz Rapaz Acho que tem que matar aquela curva Porque a curva Mostrando o jogo do Babatel É a coisa mais perigosa Que tem Nesse momento Como é que vai ser? Vamos lá Dois pontos aqui Mais duas Minas e Viúvas hein Vai avançando aqui Como é que vai ser As tropas saindo Aqui As bases saindo E nós temos Quatro bases E vai que o ataque Fantasma do Fate Viu O Fate tá andando muito bem Nesse jogo Vamos analisar As escolhas dele Não sei se analisar O que foi Os ataques de Minas e Viúvas Dele Tão fazendo estrago Deixando pra trás Tem fantasma Só pra nem te ver Pelo menos O fantasma Eu vou mostrar a reação O fantasma Pode dar um pente A energia E aqui nós temos Uma torre de atiraria Por uma compra lançada Matando quatro trabalhadores Tempestade pegando fogo Nas topas do oponente Tempestade é muito nice De ver Viu Aqueles Tempestade eram Conta E vão ali tentando avançar Rapaz Você pode tentar avançar Matar Matou Mas uma Mas uma Mas isso aqui nós temos Um run by de fanáticos Fazendo estrago bem grandinho Matando dezessete trabalhadores E Rapaz Será que a gente tá vendo a virada É rapaz O Master E um lance porta Que foi isso? Nossa Que susto Parece uma história aqui Minha cara E o Master No lance Matou dezenove trabalhadores Ou seja Master Mostrou porque é bom mesmo Pode virar em um lance Só o jogo Então o jogo tá aberto Para os dois lados É isso mesmo O Master Tempestade é isso mesmo E vai tentar o ataque Cara Vamos ver como é que vai ser O Master Está virando o jogo O Master Ainda tem uma vantagem de exército Porém agora está a vantagem de exército O que Entra na Entrada de recusão 2.600 4.800 Está bem na diferença Como é que vai ser Olha que avança ali Boa Bem Foi utilizado Deixando sem energia Os arcontos Principalmente E tem pouquíssima vida E muito escudo O que está fazendo aqui um fanático no meio Não sei Pera aí gente Ah Entendi A prisma de dobra aqui Que ficou viva Está fazendo aquele estrago O detalhe da prisma de dobra Que ficou viva Ali Já pensei fazer isso no jogo Só que eu nunca consegui cumprir Olha Aqui ó Vamos ó Olha só Que sacana A prisma de dobra Quando isso aqui olha Ataca e Tempestade pegando fogo do oponente Ele basicamente Dispunche do oponente GG Titório É isso aí galera Muito obrigado por assistirem nosso vídeo Se inscrevam Compartilhem Comentem Acompanhem o nosso canal pelo Facebook Siga-nos no Twitter Um abraço E tchau 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 Tchau